Só um dia e nada mais Pra você tentar me conhecer Poder falar de tudo o que sonhei Falar de nós Só um dia e nada mais Uma noite e uma canção Pra depois você lembrar de mim Ficar assim Amei a luz Dançar E amar você Só um dia e nada mais Eu sei que o amor é assim De repente faz a gente gostar Meu bem Ficar perto de mim E me leva com você pra sonhar Só um dia e nada mais Uma noite e uma canção Pra depois você lembrar de mim Ficar assim Amei a luz Dançar Dançar E amar você Só um dia e nada mais 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 Eu sei que o amor é assim E aí E aí E aí E aí